Oi meus amores, Xandila Cressão, então já tá aqui na roça, vou mostrar pra vocês como que faz aqui gente o São João É o seguinte gente, os homens daqui do povoado, eles pegaram esta árvore, ó gente, é enorme Ó, é enorme, é o que acontece, eles amarram, então, eles amarram coco, ó, laranja, salgadinho É, toda, a cachaça eles colocam, dinheiro, quem mais coloca? A pinga também Coloca a pinga, fala aí Ah gente, coloca a pinga, coloca tudo, aí as pessoas estão colocando lá, as crianças estão participando Aí eu vou te mostrar, ó, então eles pegaram essa árvore, como que chama essa árvore aí, hein? Genipapo, olha lá, tá tudo amarrando aqui, ó, vão ficar famosos no canal do Xandila Cressão, ó, olha lá, tá amarrando tudo, ó Aí eles vai, depois desse processo, eles vai levantar então a árvore, aí depois que eles levantar a árvore, aquelas lenhas que eles pegaram ali, ó, na caatinga Vou mostrar Então depois que, aí, aí por isso que fala, pô, árvore em pé do São João Então depois que essa árvore estiver em pé, eles vai colocar essa, essa lenha em volta aqui da... Do pé da árvore Do pé da árvore, vai tascar fogo Aí vai ficar aquela muvuca de criança embaixo, né? Até adulto fica esperando, gente, pra árvore poder cair Aí todo mundo cai em cima, igual urubu, igual em cima de carniça Pra poder pegar, ó Xandil tá aqui mostrando, ó, já ganhei, lógico, né? E é isso, tá bom? E o Xandil já tá aqui As criancinhas Lacrou E aí E aí E aí E aí Obrigado.